Ai, peraí, eu tava pegando meu fone Se vocês conhecem a Cassie, ela tava fazendo cosplay de Chica esses dias Ô, não, vocês pegam muito pesado comigo, de verdade É sobre 5h30 agora Nossa, que susto! Do nada, pessoal Olá todo mundo, sejam bem-vindos aqui ao Guardian Space Muito obrigado por todos virem, os participantes também Juliano, Cintiana e Pedro E agora substituindo a Dani, a Cat Por favor, convidados se apresentem, pra quem não conhece vocês Oi gente, eu sou a Juliana Oi gente, eu sou a Cintiana Meu nome é Pedro Bom dia, eu sou a Cat Pra quem não me conhece, eu sou a Dani O Julgando Episódios é basicamente como se você estivesse analisando o episódio Os cargos são assim Dani, Cat e Cintiana são advogadas Elas vão defender os episódios do Ju e do Pedro Que são os promotores que só vão tacar a lenha no episódio E tem alguma dúvida dos participantes? Quer começar a coisa? Não, com a vontade, pode ir lá Primeiramente o que eu já julgo ele É por parte da Zeg, mas também pelo episódio Porque ele deveria estar mais no meio da temporada do que pro final Tipo, precisa de perfume Que em alguns lugares é o último E obviamente é o quarto Tipo, é uma coisa muito errada Já começa daí E a Cinti, ao longo dos episódios Ela sempre vê o que a Marinette tá fazendo Ela acaba vendo e julga quando ela usa o poder errado, etc Só que assim que a Lady Bud termina tudo e tal Ela nem sabe se ela pegou o Akuma Que é pra dar o gancho pra Aurina em parte 2 Mas você pegou o Akuma? Ela saberia se a Marinette tivesse pegado o Akuma É uma das coisas mais principais Que deveria ter sido perguntado, etc Coisa que não aconteceu E querendo ou não O lance dela desistir depois Não é algo que eu necessariamente goste Ela ter desistido, etc Ela querer oferecer a vitória É uma coisa que eu entendo Mas o lance dela desistir na hora Que não deu certo, etc Tipo, não é uma coisa muito que eu engulo até hoje Esse episódio, ele me irrita Num ponto específico Que é o arco de como que constrói a Lady Bud Porque no primeiro episódio, na parte 1 A Marinette vai se apresentar e tal Tipo, a história apresenta ela Sendo que a cronologia tá lá no final Esse episódio na cronologia lá no último Eles vão apresentar a Marinette E no final de Origins Part 2 Ela já tá como Lady Bud Bonitona, forte e perfeita Como heroína que ela já é E que é vendida na temporada toda Só que me irrita muito o fato de que No final do primeiro episódio Ela é tipo assim Ela ainda tá muito frágil Ainda tá nesse momento Que ela nem entende direito O que ela tem que fazer com os Miraculous E no final do episódio 2 Ela simplesmente vira a maioral, sabe? Então essas duas personagens Tanto Marinette quanto Lady Bud Elas são diferentes E têm personalidades diferentes E distintas Enquanto a Marinette é essa pessoa Louca e doida Desastrada A Lady Bud é o extremo oposto Confiante E a forma que eles constroem isso Do primeiro pro segundo episódio Em questão de ela ter pegado o Miraculous E do nada Ela só ganhou confiança Sem qualquer tipo de prática Ou treino antes Me estressa muito Todo esse rolê assim, sabe? A construção do episódio Desses dois Mas no geral me irrita Primeiramente gostaria de agradecer As palavras dos meus amigos aqui Antes de tudo Eu acho importante destacar Por que é um problema Ser no final A apresentação Como foi a primeira aventura deles Aquilo é um especial Qualquer lugar que tá lá Ele mantém essa importância Por mais que talvez Tenha sim alguma coisa Que poderia Tá bom ser ali É um especial Não tem por que afetar a ordem De toda forma A pessoa vai ver E vai entender O que tá acontecendo ali Outro ponto Que foi falado É que tipo assim A construção das coisas Não são tão boas Só que esse episódio Junto com toda a primeira temporada Ele estabelece as regras Ali Estabeleceu as regras De como as coisas Iriam acontecer Tipo assim Esse lance do Akuma Tudo mais Ali que surge O estabelecimento Ali que ela entende O que tá acontecendo Então eu não vejo Ser uma falta Tão grande Dela nesse ponto Ai É Como a minha colega Falou Essa coisa Do 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 especial É um especial Então realmente Não tem importância Se ele é logo no início Ou se é no final A questão do especial É realmente explicar Então Está certa a decisão De ele De colocar ali Em relação também A questão De Akuma Kitiki A gente muito bem Viu no episódio Que ela teve um período De tempo Para assimilar as coisas E com o tempo Ela foi explicando O que ela deveria fazer De fato Ela não explicou O porquê Naquele exato momento Em que elas ainda Estavam conversando É A Marinette Ela acabou Falando O poder dela Sem querer Então essa coisa De não explicar Sobre os Akumas Nem foi propriamente O culpa da Tiki Mas sim Foi por uma questão De acontecimento Então Em relação A essa questão De Akuma Tem como Explicação O próprio episódio Ok Então É Igual elas falaram Tipo Ter Ser no final Da temporada O início de tudo Eu também não acho Nenhum problema nisso Tipo Acho que foi Não por causa de marketing Mas tipo assim É como se você visse Tudo o que acontece E querer saber Como que funciona Então você tem que ver Até o final da temporada Para tipo Criar Tipo Não criar uma expectativa Mas tipo assim Você saber Tudo o que acontece Porque aquilo acontece Por isso que colocaram No final da temporada E sobre a Tiki Eu também Achei Tipo assim Ela Acho que só estava Reforçando mesmo Para a Marinette Que ela devia fazer Tipo Tudo bem que ela não falou Não Ela falou na verdade Ela falou no momento Só que a Marinette Estava tão nervosa Que ela nem pensou Como que ela ia fazer aquilo E ela era nova Nisso Então tipo assim Eu também agiria Da mesma maneira Não saberia o que fazer E depois de ver A minha melhor amiga dela Machucada Não machucada Mas tipo assim O carro lá Ela começou a criar Tipo Na cabeça dela Que ela devia Ser a Ladybug E ela criou coragem Tipo Tudo bem que Foi em curto tempo Mas eu acho que é Para mostrar para as pessoas Que elas podem ser Aquilo que algum dia Elas não imaginam que seria Tipo Igual a Ladybug A Marinette nunca pensou Que ela conseguiria ser a Ladybug E no final ela conseguiu E deu tudo certo Eu acho que foi importante A Marinette abrir mão Do Miraculous Em primeiro momento Para ela entender O peso do cargo Também por entender O peso daquele cargo Era tudo muito novo Tudo que estava acontecendo agora Não tinha nenhuma regra Nada estabelecida Então Nesse ponto Foi importante Porque A gente vai vendo Que conforme A personagem dela Vai criando A gente vai vendo Que ela é uma pessoa Cheia de dúvidas Ela é uma pessoa Cheia de segurança Então Caso com a personagem dela Em primeiro momento Não é Recusar o Miraculous Ao contrário do Adrian Que a todo momento Ele queria aquilo Ele queria a liberdade Então é importante Eu acho Esses papéis Serem estabelecidos Foi importante Para esse episódio Por isso que na minha cabeça Faz sentido Muito obrigada